A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia! Como o Benner falou, meu nome é Cristal. Eu vou apresentar junto com o Bruno, que daqui a pouco vem pra cá, que ele não quer vir agora. Eu vou apresentar um pouquinho como foi o nosso Hackathon, quais foram as regras, como ele foi desenvolvido, e a gente vai trazer duas soluções que foram criadas no Hackathon pra vocês entenderem como foi o nosso dia. Certo? Então, a Lifefree promoveu um Hackathon nos dias 31 de agosto e 1 de setembro, no escritório de Recife, que é a nossa matriz aqui da América Latina. Na verdade, a gente fez um dia de Gatering, que era uma reunião, e no outro dia era o Hackathon propriamente dito. Qual é a ideia disso? No nosso Gatering, a ideia era juntar todas as equipes técnicas pra gente poder discutir todos os nossos problemas de clientes, quais eram as soluções que a gente implementou, se teria alguma outra forma de fazer, a gente poder se integrar um pouco com as outras áreas que a gente não trabalha no nosso dia a dia. E no outro dia seria um Hackathon mesmo, que a gente iria partir pra desenvolver soluções omnichannel. Então, o Hackathon propriamente, eu não sei se vocês conhecem como funciona, o Hackathon é como se fosse uma maratona de programação, onde tem vários times participando, e o objetivo da gente é desenvolver. Desenvolver soluções baseado em algum problema ou em alguma coisa, ser criativo e entregar coisas legais no final, que a gente tenha a possibilidade de fazer qualquer coisa. A gente não está específico com o problema de um cliente, a gente pode fazer qualquer coisa que a gente quiser. E aí, na Liferay, a gente teve oito horas para desenvolver. As equipes foram divididas, todos os funcionários estavam presentes. A gente tentou fazer com que todas as equipes tivessem, pelo menos, uma pessoa de cada especialidade técnica. Então, todas as equipes tinham pessoas que eram back-end, front-end, da equipe de mobile, da equipe de design. A gente dividiu todo mundo para poder fazer com que todas as equipes tivessem um nível de conhecimento equilibrado. E aí, como é uma solução Omnichannel, eu vou passar um videozinho para vocês. Então, basicamente, Omnichannel é você fazer com que o seu usuário final esteja no centro de tudo. Ele não consiga perceber qual é a diferença entre o mundo offline e o mundo online. E todos os canais de comunicação com esse cliente se interagem e funcionem de uma forma integrada para ele, seja uma solução única. Então, como eu falei, no primeiro dia a gente fez um Gatering. Todas as áreas, inclusive vendas, suporte, todo mundo apresentou um pouquinho do nosso trabalho no ano. E aí, a gente teve o Hackathon. O Hackathon eram oito horas de desenvolvimento. Basicamente, a gente tinha algumas regras, né? Tinha que ser com LiveDXP, não podia ser outra versão, obviamente. A ideia era de todas as soluções serem Omnichannel. Por exemplo, tudo que a gente usasse tinha que ser open source. A gente não podia usar nada que não fosse open source. A gente tinha nossas branches, que tinham que ter comites frequentes para os organizadores poderem ver como a gente estava evoluindo durante o dia. E aí, a gente tinha algumas regras porque, no final, todo mundo apresentou, todas as equipes apresentaram os projetos finais. E a gente foi avaliado. E tinha premiação, tinha tudo no final. E a gente tinha que seguir algumas regras no Hackathon. A gente tinha pontos para os projetos mais impactantes e inovadores, que tivessem melhor experiência para o usuário no final, melhor desempenho técnico e fosse viável a construção disso, né? Porque, no final das contas, a gente não quer pensar numa solução impossível, né? A gente quer pensar numa solução que fosse real para os nossos clientes. Então, a gente envolveu as áreas de global service, que é consultoria e treinamento para a gente, engenharia, que é tanto engenharia do produto quanto a parte de mobile, e o suporte. No total, foram 37 funcionários técnicos que estavam desenvolvendo, que foram divididos em seis times. Então, a organização do evento dividiu seis verticais, que foram a educação, serviços financeiros e seguros, governo, saúde, varejo e viagem em lazer. Pegamos essas 37 pessoas divididas em seis times e sorteamos para poder cada um pegar um tema desses. E, hoje, a gente vai apresentar para vocês a solução de serviços financeiros e de viagem em lazer, que foram as que foram consideradas excelentes e a gente quis compartilhar um pouquinho do que a gente conseguiu alcançar. O meu time foi na parte de serviços financeiros. Todos os times recebiam um problema que era baseado num problema real, mas era só baseado, né? Eles criaram uma história com um problema, com vários pontos que a gente poderia trabalhar, e aí a gente tinha que focar em alguma coisa. Nosso problema era bem grande, eram, sei lá, três páginas que a gente tinha que ler tudo e focar em como é que a gente ia criar uma solução para aquele cliente. Porque, como todo cliente, não era um problema claro. Não era assim, eu preciso que você desenvolva um produto que faça tal coisa. Não era isso. Era uma historinha do cliente falando, ah, eu tenho um problema nisso, eu tenho um cliente que faz isso, eu tenho um usuário que faz aquilo, eu tenho tal coisa, eu tenho uma agência física, enfim, todos os problemas que eles tinham e a gente tinha que ler, entender o problema e ver como é que a gente ia criar uma solução para aquilo. Isso tudo em oito horas, que a gente tinha que fazer tudo e implementar. Então, o problema que foi proposto para a equipe de bancos de serviços financeiros era basicamente eles tinham três pontos de contato com os clientes. Eles tinham um call center que entrava em contato com clientes e possíveis clientes, eles tinham as agências físicas onde os clientes iam para tratar de problemas e tinha um portal web. E aí cada um desses pontos de comunicação poderia ter um problema. O call center entrava em contato com um monte de gente todos os dias e teria que preencher tudo o que fosse discutido nessa ligação. Eles tinham que preencher no formulário para poder passar isso adiante e chegar na mão de quem vai vender o serviço para o cliente. Só que isso não acontecia. Algumas pessoas do call center não preenchiam os formulários, a informação era perdida, não sabia quantos funcionários, quantos clientes tinham sido alcançados e acabava perdendo a informação. A mesma coisa acontecia na agência física. A agência física, às vezes, esquecia de preencher os formulários eletrônicos ou esquecia de salvar, no final das contas, e acabava perdendo a informação. Nesses dois casos, qual o problema que isso acarreta? Toda vez que eles já tinham falado com um cliente e perdiam essas informações, eles tinham que entrar em contato de novo com o cliente. Eles tratavam o cliente como sendo um novo cliente. E isso, no final das contas, é uma péssima experiência para a gente que fica atendendo o telefone, fica tendo que responder as mesmas coisas todas as vezes. Isso é uma péssima experiência. Eles não queriam que isso acontecesse mais. E aí, eles não conseguiam contato com o cliente. Neles, tinha um portal web que, no nosso problema, o portal web já funcionava bem, apesar de não ser integrado com as agências físicas e os formulários do call center. E aí, eles tinham três canais de comunicação com o mesmo target, que era conseguir preencher esses formulários, conseguir obter informações dos clientes, e eles não estavam conseguindo alcançar. Eles perdiam essas informações e faziam com que o usuário final tivesse uma maior experiência. Então, como é que a gente pode tratar isso? Então, a gente pensou que, primeiro, teria que ter integração desses três canais de comunicação. E aí, como todo mundo hoje em dia usa smartphone, usa tablets e coisas do tipo, a gente teria que fazer também uma parte disso para ser uma parte mobile e ter uma experiência também de app para os clientes finais. E aí, tá, tudo bem. A gente fez isso tudo, mas como é que a gente constrói isso? Então, a gente usou o Lifery DXP. Como a gente trabalha para a Lifery, a gente estava liberado para usar a versão que não está disponível para os clientes ainda. Então, a gente estava usando a versão em andamento da 7.1. A gente usou o Forms, que tem várias novidades na 7.1. Uma delas é o autosave do Forms, ele salva automaticamente todas as informações. Então, a gente usou isso. Falando mais técnico, a gente precisou criar um Model Listener, porque no Forms do DXP, o usuário é dono do seu próprio formulário. Então, a gente não consegue fazer com que duas pessoas preencham exatamente o mesmo formulário ao mesmo tempo. Então, a gente criou um Model Listener para mudar isso, para fazer com que o cliente conseguisse preencher um formulário e os funcionários do banco também conseguisse preencher aquele mesmo funcionário daquele cliente. Então, a gente fez uma mudançazinha para fazer isso ser possível. E a gente criou um Data Provider para expor os clientes que já estavam cadastrados na base e os funcionários terem acesso mais fácil às informações que já existiam no banco de dados. E aí, a gente fez com que os clientes recebessem e-mails para serem atualizados do processo em andamento, do que estava acontecendo. E desenvolvemos um app, Android, porque a gente só tem um dia, então a gente só fez Android, que usa o Liferay Push, o Liferay Screens e o Liferay Mobile SDK para poder fazer com que o app se comunique com o Liferay e o Liferay seja o back-end, consiga se conectar com os serviços remotos e com o core do Liferay, com os portlets. E o Liferay Push, que você consegue fazer com que o servidor mande o push notification para o app, e não o app que fique consultando o servidor final. Então, a gente basicamente usou e conseguiu usar todas essas tecnologias em um dia para fazer essa solução final. E aí, o que a gente fez? Eu vou passar um vídeo, basicamente, espero que seja legal para ver, porque o fundo é branco, né? Vou passar um vídeo e vou explicando um pouquinho qual era a ideia da gente quando a gente pensou nessa solução final. Então, basicamente, se uma pessoa do call center liga para o cliente e começa a preencher as informações dele, pode acontecer várias coisas, né? O cliente pode não conseguir terminar, o call center pode não salvar a informação, a ligação pode cair, enfim, pode fazer qualquer coisa. Então, a partir do momento que chegou em um ponto do formulário que está com um e-mail, eu já tenho um contato do cliente. Então, se acontecer algum problema, eu não tenho um porquê perder o contato do cliente, né? Então, esse foi o app que a gente construiu junto com o Cassia, né? Que fez o nosso design. E aí, a gente fez com que, caso essa informação, essa ligação caísse ou alguma coisa do tipo, o usuário recebesse uma notificação no celular e pudesse continuar o formulário exatamente de onde o funcionário do banco parou. Então, todas as informações já estavam preenchidas e o usuário conseguiria continuar. E aí, a fim de demonstração, eu preenchi um campo no app, o usuário também recebeu uma notificação por e-mail e também conseguiu continuar esse mesmo formulário a partir do e-mail dele exatamente de onde ele tinha parado no app. Então, ele foi lá, estava faltando mais uma informação, ele preencheu, eu não apertei no botão de salvar, tá? Só para constar que a gente fez com que... conseguiu identificar, pelo back-end, que o formulário já tinha terminado de ser preenchido. E, com isso, o usuário já poderia receber, já poderia ter sido considerado como um cadastro finalizado. A gente pensou numa solução que, hoje em dia, a gente não precisa ter o cartão de crédito físico, né? Você, basicamente, só precisa dos números do cartão. Então, o banco já pode mandar essa informação para o cliente a partir da conclusão do cadastro. Então, a gente também criou algumas regras para fazer cadastro aprovado ou não aprovado, só para, na nossa apresentação, a gente fazer os casos diferentes. E também incluiu uma geração de número de cartão de crédito, como se a pessoa já recebesse um cartão online e já pudesse começar a gastar a partir do momento que recebesse. Então, o que a gente conseguiu fazer em oito horas, basicamente? A gente fez um app, fez umas mudanças no Core do Life, no caso, fez as implementações no Forms, para fazer com que o usuário conseguisse ter essa experiência em qualquer canal que ele quisesse. Então, se o usuário vai na agência física, ele conseguiria continuar de onde começou. Se ele estivesse no call center, ele também conseguiria continuar. No app, no desktop, ele mesmo conseguiria concluir a transação. Então, a nossa ideia era que isso fosse totalmente integrado em todos os canais de comunicação. E aí, a gente fez isso em oito horas de apresentação, de desenvolvimento. E apresentou isso no dia do nosso Hackathon. E agora, Bruno Farache vai apresentar um pouquinho do que eles fizeram para a parte de viagem e lazer. A gente ficou em terceiro lugar, tá? A gente não ganhou. Quem ganhou foi o time de travel, né? Isso aí foi o Marmelada, e eu anotei os nomes de quem disse que foi no Marmelada para ficar. Eu sou o Bruno Farache, diretor de engenharia lá em Recife. E a gente ganhou novamente. A gente ganhou com uma proposta. A gente recebeu essa proposta de fazer algo para o vertical de viagens e... Viagens, basicamente. E aviação, né? Então, a gente pensou no problema. Qual seria o maior problema que a gente teria hoje em dia na aviação? A gente pensou que, assim, é muito ruim perder bagagem. É uma experiência horrível para o viajante. Você está faltando escova de dente e faltando roupa. E a gente queria resolver isso. Contou também porque a gente tinha uns bicos lá na empresa, no Hackathon. E a gente quis usar esses bicos, né? Então, a gente, na verdade, trouxe o problema depois da solução. A gente tinha uns bicos lá disponíveis e a gente queria utilizar isso. Então, a gente pensou, pô, bora rastrear essas malas e bora colocar isso no Dexpy. Para o usuário ver onde está a sua mala e ser notificado quando for extraviado. Então, aqui é a arquitetura, já era o que a gente fez. A gente utilizou beacons na mala. A gente colocava beacons aqui dentro. E essa mala, passando numa esteira ou no aeroporto, era detectada por sensores de beacons. A gente utilizou, na hora, a gente usou o telefone da gente mesmo como sensor, mas poderia ser qualquer coisa. Estou não prestando atenção ali na aula. Estou caindo. Utilizamos o e-deploy para armazenar os dados das malas. Então, toda vez que a mala passava por esse beacon, a gente guardava no e-deploy como um banco de dados na cloud. E o Dexpy serviu mais como um dashboard do usuário, do viajante. A gente utilizou o Dexpy para o usuário ir lá na página da empresa da companhia aérea e acompanhar o caminho da sua mala. Utilizamos também... Teve uma ideia lá, Bruno, que está aqui. Acho que eu vi o Bruno por aqui. Bruno tem um conhecimento em API e AI, que são... É uma ferramenta para você fazer chatbots. Ferramentas conversacionais, né? E aí, Bruno também ajudou a gente a fazer isso. Hoje em dia, está chamando de Dialogflow. Eles foram comprados pelo Google e mudaram de nome. Então, está aqui a arquitetura toda do projeto. E a gente fez oito horas também. Foi bem desafiador. A gente tinha um projeto manager lá que queria fazer ágil. Então, a ideia dele é fazer a cada cinco minutos uma stand-up. Nunca vi isso. Não deu certo. A gente fez duas stand-ups, mas o resto deu certo. E a gente entregou bem, no fim das contas. E deu muito certo, porque eu nem acreditava que, no fim, a Adai nem testou muito. Chegou na hora, funcionou uma beleza. Tudo perfeito, né? Foi impressionante. Beacons são esses aparelhos que ficam emitindo sinais em Bluetooth ou Energy. Então, é um Bluetooth com um uso de energia muito baixo. Ele é muito barato. Você pode comprar por um dólar no Alibaba. Não sei se isso chega na sua casa, mas você pode comprar. É bem barato. E ele tem uma câncer de 70 metros. Então, é muito melhor que um RFID, um código de barras. Porque você pode ter um detector, um sensor e a mala pode estar a 70 metros dele que ele alcança. O que a gente usou lá, basicamente, foi um modelo mais caro. Era de 20 dólares, mas existe realmente muito mais barato que isso. O tempo de vida dele, dois anos, a bateria. Se uma vez colocada, funciona por dois anos. Então, a ideia é que o viajante, quando ele chegasse no check-in, a pessoa desse para ele um beacon, ele enfiasse na mala e pronto. Minha mala está sendo traqueada pelo sistema. Para detectar beacon é bem simples. No Android, você, basicamente, registra um listener. E quando o beacon passa pelo sensor, o seu código é chamado. E é bem simples. Você, na verdade, só tem acesso ao ID do beacon. Então, cada beacon daquele tem um string enorme que identifica ele unicamente no mundo todo. Então, se for até milhões de beacons, eles vão ter identificadores diferentes. Então, foi isso que a gente fez do lado do sensor. Assim, a partir do momento que a mala passava no sensor, a gente tinha que guardar essa informação em algum canto. Então, a gente escolheu o deploy, que está aí, vocês que podem conhecer, está até num booth aí da LifeRay, do evento. A gente utilizou o deploy, basicamente, com data storage, na nuvem. Então, ele é um .storage no-sql, restful e real-time. Então, assim que alguma coisa é colocada no e-deploy, você é notificado em todos os canos. Então, você pode fazer um dashboard que, a partir do momento que eu passo aquele beacon e guardo no e-deploy, ele pode notificar todo mundo que está escutando por aquela mudança. Então, existem clientes para JavaScript, Swift e Android. E a gente utilizou o JavaScript na parte do XP e o Android na parte do sensor. Para você, como ele é baseado em JSON, basicamente, você pega o id do webicon, a sua localização e manda para o dexp. O dexp é bem fácil o API dele para utilizar. Basta passar a URL, o nome da coleção e você coloca esse dado lá no e-deploy. É bem simples mesmo. Com um trelinho de código você consegue fazer isso. Do lado do dexp, a gente queria fazer com que o usuário fosse na página da companhia aérea e tivesse um dashboard dizendo onde estava a mala dele. Então, a gente usou o dexp para fazer essa parte web. Então, ele tinha acesso a todas as etapas da mala dele. E quando era extraviada, aparecia uma mensagem lá. Ops! Alguma coisa errada aconteceu e o cara podia saber o que tinha acontecido com a mala dele. Isso foi feito em real-time. Então, as informações estavam vindo à medida que os beacons passavam nas malas. É bem poderoso isso. E a gente também usou o ADS Targeting. Porque quando o cara ia para o site da empresa aérea, ele via um site bem bonitinho e tal. E a gente usou o ADS Targeting para quando tivesse acontecido alguma coisa com a mala dele, o conteúdo automaticamente mudava para que ele fosse encaminhado para uma área de suporte e o extravi de mala. E o Dalgflow, que foi o Bruno lá que veio com essa ideia, a gente queria fazer também que fosse a omnichannel. Então, que o cara pudesse acessar os dados, independente se ele estava no desktop, na web. Então, a gente pensou, bora integrar isso com um bot. Também tem sido uma tendência, eu acho, no mercado, fazer bot para tudo hoje em dia. E a gente construiu no Dalgflow, que é bem interessante. Qualquer pessoa pode, não precisa ser muito técnica para desenvolver um bot no Dalgflow, você consegue ensinar a ele quais são as perguntas que o usuário pode fazer e que tipo de resposta ele deve trazer para o usuário. Então, a gente integrou com o Deploy. À medida que o cara perguntava onde estava a mala, ele ia no Deploy, o bot ia no Deploy e dizia para ele, ó, tá na esteira, fica tranquilo, tá tudo bem. Então, o legal também do Dalgflow é que tem várias integrações. Então, você pode ter, você constrói um bot que vai funcionar em várias plataformas, seja Alexa, Telegram, Whatsapp, tem milhões de ferramentas. A gente abritou basicamente o do Telegram e acabou fazendo chatbot para o Telegram. O cara perguntava onde é que está a minha mala, a gente ensinou a ele, ó, se o cara perguntar algo sobre a mala dele, vá no Deploy, veja onde está a informação e responda a ele. Então, ele dizia, porão do avião, e aí você podia fazer algumas coisas mais amigáveis. Tipo, fazer small talk, né, que ele diz. Você pode até deixar o seu bot mais amigável para o usuário e ter uma conversação mesmo, em vez de ser só um robô, né. Então, foi isso, basicamente. A gente ficou bem feliz com os resultados, porque foi pouco tempo, e a gente conseguiu integrar várias ferramentas ao mesmo tempo. Então, foi isso. Obrigado, pessoal. Obrigado.